Fala galera do canal, tudo bom com vocês aí rapaziada? Finalmente conseguimos chegar aos mil inscritos galera, estou muito muito feliz mesmo, agradecer a todos vocês aí que se inscreveram, que ajudaram o canal a chegar aonde ele está e a gente vai crescer muito mais ainda. Se você já está no aguardo dessas folhas, já deixa aquele seu like que vai sair o sorteio, galera. Para você que não é inscrito ainda e quer participar, se inscreve aí que eu vou ensinar para você hoje como participar desse sorteio. Então vamos lá rapaziada, vamos às regras do sorteio. Galera, primeiramente tem que ser inscrito, tem que estar inscrito no canal rapaziada. O sorteio é como agradecimento da galera que se inscreveu aí, que está compartilhando, está deixando o like, comentando, com crítica construtiva, com coisas que acha que tem que melhorar, que tem que mudar no canal. Pode comentar galera, não fiquem com medo aí não. Mandem para mim no whatsapp, eu sempre deixo o whatsapp na descrição do canal. Eu conto com vocês para estar fazendo sempre o melhor, para ajudar a galera a fazer os melhores cortes e recortes possíveis aí. Certo? Então vamos lá. Primeira regra é ser inscrito, certo? A segunda regra é estar mandando um print do canal, mostrando que você é inscrito no canal. Galera, você vai tirar um printzinho aí e vai abrir, eu vou mostrar para vocês aqui, da página inicial do canal. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. tá aqui. Você vai abrir a página inicial do canal, mostrando que você é inscrito. Simples assim, tá vendo? Tá vendo? Palavrinha inscrito aqui. Você vai tirar um print dessa tela inicial aí e vai enviar para mim no whatsapp. O número do meu whatsapp tá aí embaixo na descrição. Se você não tiver whatsapp, coisa que eu acho muito difícil hoje em dia, envia para mim no instagram ou no meu facebook. Eu até hoje, se não me engano, não coloquei nenhum vídeo no meu facebook, mas vou colocar também no facebook aí. Mas eu creio que o whatsapp seja o suficiente. Se vocês puderem, tá enviando só no whatsapp, facilita que usa uma mídia social só. O sorteio, rapaziada, vai ser feito no youtube. Agora eu já posso abrir live direto pelo youtube, atingir os mil inscritos e é uma das coisas que já melhora para a gente aí. As lives, de novo, não vou ter mais que usar outros programas para estar entrando em live, coisa que dificultava o processo. Eu tinha que usar dois celulares, acompanhar pelo computador, dava um trabalho danado. Então vamos lá. O sorteio vai ser no dia 1º do 8, num sábado, às 8 horas da noite, certo? Eu vou estar abrindo a live às 8 horas, a gente vai trocar uma ideia, eu vou contar certinho. Eu não contei ainda, acreditem quantas folhas tem, mas tem muita folha, rapaziada, muita folha mesmo. Como eu expliquei no outro vídeo, tem modelo que só tem uma folha, então vai ir para o primeiro vencedor. O cara que ganhar o primeiro sorteio vai ganhar esse modelo, se eu não me engano, é o de catraca. Só tem uma folha, então vai para ele. E tem modelos que tem 2, então vai ir para o primeiro e para o segundo. O último que ganhar vai ficar com umas 3, 4 folhas a menos. Não é nada muito. Ah, meu Deus. Vai ganhar muita folha também. São 3, 4 folhas a menos só, mas, infelizmente, como teve um modelo que eu fiz menos quantidade, vai ficar desse jeitinho aí. Rapaziada, tem que estar na live. O vencedor do sorteio tem que estar na live do sorteio. Eu não sei se tem gente que trabalha no sábado às 8 horas da noite. Se tiver mil desculpas, tem um amigo, Erickson. Ele trabalha à noite, mas eu tenho certeza que ele vai dar um jeitinho de estar na live aí no momento do sorteio. Eu não vou prolongar muito a live. Se vocês puderem dar uma paradinha para acompanhar o sorteio e não perder a premiação, eu vou ser o mais breve possível. Não vai ser uma live de uma hora, não. É dez minutinhos, só para a gente trocar uma ideia, fazer o sorteio e dar aqueles dois minutinhos para o vencedor entrar em contato. É essencial que ele esteja na live. Quando eu anunciar o nome, ele mandar uma mensagem, se pronunciar nos comentários, qualquer coisa. Sinal de chuva, liga para o meu número. Só se pronuncia, porque eu vou dar o prazo de três minutos. Vamos lá. Três minutinhos para o vencedor se pronunciar. Coisa que se ele estiver na live, ele vai falar na mesma hora. Então, se não estiver na live, acompanhando o canal direitinho e não se pronunciar nos três minutos, perde o sorteio e eu sorteio de novo aquele pacote de folha. Beleza? Vamos lá. Os três sorteios são frete por conta do ganhador. Eu fazia um sorteio só com frete por minha conta. Para estar sorteando para mais pessoas, eu vou colocar o frete por por conta do ganhador, rapaziada. A gente entrou num consenso aí, o pessoal que acompanha algumas lives minhas. Eu perguntei. Todo mundo concordou. Não teve ninguém que discordou disso. Preferiu pagar o frete. Caso tenha alguém que não possa pagar ou não queira pagar o frete, não tem problema. Eu venderei essas folhas, certo? Arrumo um vendedor. Alguém que queira comprar coisa que não falta. No último sorteio, umas quatro pessoas me chamaram no privado querendo comprar as folhas, querendo entrar em contato com o ganhador, mas no caso foi o André, lá da Paraíba. Ele não quis vender. As folhas chegou até as mãos dele. Eu já postei no grupo do WhatsApp e ele já tá com as folhas dele. Mas caso a pessoa não queira arcar com o frete, eu vendo essas folhas, a pessoa me manda uma conta bancária, o número de uma conta, e eu deposito o valor das folhas na conta da pessoa, certo? Coisa a combinar com o comprador e o vendedor. Eu vou ser só o intermediário pra não ter assim, ah, entregou as folhas e não depositou o dinheiro. Ou então, depositou o dinheiro e não pegou as folhas. Eu mesmo vou entregar as folhas e eu mesmo vou depositar o dinheiro na conta do ganhador de sorteio. Então, acho que de tudo mais é isso, rapaziada. Eu creio que seja só essas partes. Falei da data, da hora, tem que estar no sorteio, frete por conta do ganhador e caso o ganhador não possa ou não queira pagar o frete, eu vendo as folhas e deposito o valor das folhas pra pessoa. Galera, boa sorte pra todo mundo. Eu não tenho preferência de, ah, fulano tem ganhado, esse que não tem ganhado, até porque é injusto. Todo mundo me ajuda, todo mundo torce, tá ligado? Tá sempre acompanhando, muita gente ajudando a divulgar o canal, compartilhando os vídeos. Isso é essencial. Agradeço a todo mundo que tá fazendo isso. Muita gente não gosta porque, ah, vai perder dois minutinhos. Mas, galera, é só dois minutinhos. Eu perco, às vezes, três, quatro horas gravando vídeo pra trazer um tutorial legal pra vocês. Trazer coisas que, muitas vezes, você não sabe, tá ligado? Às vezes, conhece alguém que sabe fazer, mas a pessoa não ensina. Dá um trabalhinho. Em troca, eu só peço isso. Ajuda a divulgar aí. Compartilha o canal. Ajuda a crescer mais. Breve, breve, a gente vai estar fazendo outro sorteio. Ah, propósito. O próximo, é com dois mil inscritos, galera. Às vezes, a gente pode achar que vai demorar. Ah, vai demorar muito pra chegar a mil. Foram cinco meses. Mano, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar e sair muito rápido, muito rápido mesmo. E pensem por outro lado. Vai ser muito mais folhas pro sorteio. Eu posso aumentar a quantidade de sorteios. Quem sabe, se tiver muita folha mesmo, eu faço aí cinco, seis sorteios no de dois mil inscritos. Então é isso, galera. Aí, ó. Só folha maneira. Esse aqui, então. Peraí que eu passei ele. Isso aqui é um luxo, rapaziada. Isso aqui ficou brabo demais. Muito taqueado, maneiro. Muita folha que a galera já fez e já me mandou no privado, já jogou no grupo lá. Quem quiser participar do grupo, chama aí, ó. Na descrição do vídeo aqui embaixo, tá o meu WhatsApp. É só chamar lá. E galera, vocês estão confundindo o meu WhatsApp com o WhatsApp da loja do Bangu Pipas. Tá bem grande escrito lá. WhatsApp do Bangu Pipas. E embaixo, com espaço bem grande, tá lá. Meu WhatsApp. Vê bem aí que vocês estão mandando mensagem pra ele lá. Ele já me mandou uns dez prints aqui do pessoal que tá mandando mensagem pra ele. Essa daqui tem uma pra cada um, hein, rapaziada. Trinta e dois cortes. Vai uma folha pra cada um. Ó, tem três. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pelo feedback de vocês. Boa sorte pra todos vocês. E depois de amanhã, já tem vídeo novo no canal, hein. Acompanha aí. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.